5 Ela já está aqui falando bem baixinho Já estou me desculpando, já estou me desculpando logo Boa tarde, Fernandinha, boa tarde a todo mundo de casa e com notícia nada boa Pois é, eu infelizmente odeio dar essa notícia Eu também odeio gente, desirrediz que eu gosto da notícia ruim mas não é Porque tem que dar a notícia, né? Gás de cozinha vai aumentar de novo De novo Sei lá, sétimo Oitavo Gente, eu não aguento mais trazer aumento de gás de cozinha para vocês, sério Mas aí a gente tem que trazer, né? Olha só, de acordo com o Ciregaz, o novo aumento vai ser a partir de sábado agora, dia 7 Mas o valor do reajuste ainda não foi informado O último aumento, que inclusive eu trouxe aqui, foi de 5% no dia 23 de outubro Um dia desses, minha gente, já aumentou de novo De acordo com a Petrobras, os ajustes ocorrem de acordo com os parâmetros negociados em fórmulas contratuais Em função das variações ocorridas nas cotações do petróleo brand e também da taxa de câmbio real dólar no último trimestre Ou seja, faz 12 dias, Duy, que você trouxe essa informação de um aumento de gás Então assim, que aumento é esse, né? Então 15 dias, né? Se é sábado, 15 dias ou outro aumento Mas só que dessa vez a gente nem sabe o quanto vai ser, tá? Fica de olho Se é de 5%, 3%, 5% Compra logo o gás, compra logo Tava aí uma média de R$ 85,00 no último, a partir de sábado já vai aumentar, talvez para R$ 90,00, não sei Mas aí no Portal T5, claro, a gente vai trazer essa notícia para você a partir de sábado Sempre que tiver informação já do valor atualizado, a gente vai trazer para vocês Mas aí já se prepara, já compra o gás antes para garantir, porque vai estar mais caro Gente, a próxima notícia envolve polêmica Polêmica Porque eu já recebi hoje em vários grupos do Iliane Avisos de movimentação na UFPB Vai ter hoje De protesto Você está entendendo o que eu estou falando? É que o presidente Jair Bolsonaro, ele nomeou o candidato menos votado Como o novo reitor da UFPB, de uma lista tríplice que existe, né? Exatamente, mas aí, para o pessoal entender, é legal essa decisão Sim, claro É legal O novo reitor aí é o Valdir Veloso Gouveia Valdinei Valdinei Veloso Gouveia Ele foi nomeado aí como o novo reitor da Universidade Federal da Paraíba Pelos próximos quatro anos A decisão final é do presidente, sim Independente da votação, ele pode escolher entre os três primeiros colocados O professor aí pode assumir o cargo a partir do dia 11 de novembro Mas já está tendo movimentação dos estudantes O pessoal aí que votou para a reitoria Hoje à tarde vai ter um protesto a partir das quatro horas da tarde na UFPB Então está todo mundo se movimentando Mas o questionamento era esse Se era legal ou não É, gente, se tem uma lista tríplice, ele pode escolher entre os três nomes Normalmente se escolhe com o nome macho votado Sim Mas cabe ao presidente Mas aí ele que escolher, então vamos ver o que a gente vai dar Ok, está escolhido, né? Mas você também é lícito, né? É lícito a manifestação ordeira Sim, claro De forma ordeira, decente Ninguém está dizendo que não pode fazer a manifestação Foi decidido Só não tem como mudar Não tem como mudar Mas o protesto aí pode ser feito Portal T5 A informação no seu tempo Música de hoje Solange 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 Almeida Anitta Gente, eu não ia adivinhar Não Também não Mas a gente conhece Eu nem conheço É, mas diferente, né? Gostei Anitta Anitta e Solange Almeida Não, forró Anitta Gostei, gostei Gostei Pegada mais É